O inimigo vai dizer assim, em outras palavras, de que vale a tua filiação, se você não pode fazer provisão para você mesmo, compreendeu o alcance da primeira tentação, compreendeu irmão, qual é o foco da vida humana, desde que o primeiro homem caiu, irmão, faça provisão para você mesmo, atue por conta própria, abra portas para você mesmo, meus queridos irmãos, todo cerne dessas três tentações, por favor, registre isso, para que se você esquecer tudo mais que for dito aqui, você guarde isso, todo cerne dessas três tentações, tem duas palavras como sustentáculos, a primeira palavra, dependência, a segunda palavra, confiança, nós vamos ver a medida que estudarmos os três golpes do inimigo sobre o Senhor Jesus, Ele quer atuar, Ele quer quebrar a dependência do homem Jesus no seu Pai, Ele quer quebrar a confiança do homem Jesus em seu Pai, agora faça a pergunta para você mesmo, em que se resumem todas as insinuações do maligno para conosco, em todas as insinuações de nossa própria carne para conosco, nossa carne que peleja contra aquilo que é do Espírito em nós, quais são os dois sustentáculos? São esses mesmos, para quebrar a nossa dependência do Senhor, e para quebrar a nossa confiança no Senhor. Então, quando o inimigo faz essa sugestão, para que ele transforme pedra em pão, ele fez antes uma afirmação, a voz que foi ouvida no Jordão, não é então verdadeira? Você não é o filho amado em que Deus tem um prazer eterno? Então, manda que essas pedras se transformem em pão, faça provisão para você mesmo, você não está fragilizado e faminto, atue por conta própria, esse foi o primeiro golpe. Agora, meus irmãos, qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus? Em primeiro lugar, onde estão as três respostas a cada uma das tentações? No livro de Deuteronômio. Interessante que elas estão narradas, na ordem inversa, a que o Senhor as pronunciou, respondendo as tentações do inimigo. Esse texto manda que essas pedras se transformem em pão, essa insinuação do inimigo, respondida pelo Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Esse texto está em Deuteronômio 8, verso 3. A próxima tentação, quando o Senhor é colocado no pináculo do templo, a resposta do Senhor está em Deuteronômio 6, dois capítulos atrás, no verso 16, depois vamos examinar. E a terceira resposta do Senhor, quando Ele é colocado no alto monte, e os reinos do mundo apresentado a Ele, a resposta do Senhor está de novo em Deuteronômio 6, mas agora no verso 13. Então nós temos como que um andar para trás aí. Mas olha o que há de lindo e importante nessa primeira resposta. Se o inimigo diz, se tu és, ou como já falamos, porque tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, o nosso Senhor responde assim, não só de pão viverá o homem. Aqui queria que você fizesse esse contraste. O inimigo diz, o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus está dizendo, vamos parafraseá-lo aqui com toda a reverência. Nosso Senhor Jesus está dizendo, eu enfrento você como homem. Não só de pão viverá o homem. Ele não está dizendo que Ele não é o Filho de Deus. Mas Ele está dizendo que Ele enfrenta o inimigo como homem. Porque se assim não fosse, se esse inimigo não fosse derrotado por este homem, então nós não teríamos salvador nenhum. E nós mesmos não poderíamos vencer as nossas tentações. Então, esse contraste muito significativo. Nosso Senhor apontar para a humanidade dEle. Não só de pão vive o homem. Porque Ele não pode dizer se Ele é Deus homem. Porque Ele não diz, não só de pão vive o Deus homem. Ou não só de pão vive o Filho de Deus. Ou não só de pão vive o Filho do homem. Mas Ele aponta para a própria humanidade dEle. Não só de pão vive o homem. Nosso Senhor enfrentou o diabo como um homem em plena dependência de Deus. Aí está a diferença. Um homem, mas em plena dependência de Deus. Um homem, mas em plena dependência de Deus.